Música As obras entregues pela gestão municipal em vários bairros da cidade foram elogiadas pelo vereador Almir Fernando durante discurso no plenário da Câmara do Recife São tantas obras que estão sendo feitas, o investimento tem sido feito o que tem sido pego de empréstimo realmente tem sido gasto e tem sido feito para a cidade do Recife não só com relação a educação que tanto necessita, com relação a saúde, com a infraestrutura encostas que a gente nunca pensava que possam ser construídas no Corro do Sargento, lá no Chegas Ferreira, lá no Corro do Alto dos Coqueiros no Contânio Rodrigues, na Bomba do Emetério foi entregue agora uma obra de mais de 12 milhões Corro do São Domingos, mais de 12 milhões com um novo modelo de encostas que está sendo feito que é implantando aqueles celos grampeados um novo modelo que dá a melhor seguridade às encostas da nossa cidade a gente esteve lá com o próprio vereador Marco Aurélio Sábado lá no Largo da Bomba do Emetério, o vereador, quero parabenizá-lo por aquele trabalho por apresentar aquele projeto e a prefeitura ir lá cumprir junto com seu pai que apresentou a emenda também o prefeito esteve lá no Corro do Antônio Rodrigues entregando várias encostas que foram feitas ali naquela comunidade das obras de encostas que foram feitas lá no Alto dos Coqueiros e o prefeito esteve lá entregando obras num montante de quase 4 milhões de reais Então pessoal, o prefeito tem feito isso, tem trabalhado e o investimento tem sido feito e a gente necessita certo? Cuidado, com carinho, com atenção para buscar mais investimento para a nossa cidade Obrigado, com carinho, com carinho, com carinho Obrigado, com carinho, com carinho, com carinho Obrigado, 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 com carinho, com carinho